E gente, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo do canal Centro Escola Livre da Alma. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a Ayahuasca. Então, se você não sabe do que a gente está falando, não conhece sobre esse assunto, vou deixar por aqui alguma playlist sobre xamanismo ayahuasca para vocês darem uma olhada, tá? Bom, para você que já conhece, já curte esse assunto, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações, já deixa o seu comentário aqui falando o que mais você quer ver sobre isso. E vamos prosseguindo para o vídeo. Esse vídeo é um vídeo de dicas para quem quer tomar Ayahuasca em segurança pela primeira vez, tá? E é claro, esse vídeo é para quem quer ir em um espaço, tá gente? Então, não é um vídeo sobre tomar Ayahuasca sozinho, tomar Ayahuasca em casa tem esses vídeos aqui sobre isso, onde eu explico melhor, tá? Então, vamos começar esse vídeo falando o seguinte, para você que nunca tomou Ayahuasca, o mais indicado e o mais seguro é você ir até uma casa que trabalhe com Ayahuasca, até um centro espiritual, tá? Então, vou começar aqui com as dicas para você que quer tomar Ayahuasca pela primeira vez. Então, a dica número 1 é que você procure uma indicação de alguém de confiança, tá? E o que seria essa indicação de alguém de confiança? Vamos lá, uma pessoa da tua família, uma pessoa, um amigo, né? Amiga, enfim. Alguém da tua confiança. E o que seria essa pessoa de confiança também, né? Um relato de confiança aí sobre Ayahuasca? É aquela pessoa que tá bem, né gente? Porque assim, é claro, muita gente chega até a espiritualidade pela dor, né? Porque tá vulnerável, porque tá passando por alguma coisa, né? Então, é claro que tem pessoas que não estão bem e não significa que o lugar que elas estão indo não é bom, tá? Então, mas eu acho que é importante a gente buscar pessoas que estejam bem, porque essas pessoas que são muito novas no caminho e estão no processo ainda, a tendência delas é de muitas vezes ver um lugar e porque ela teve uma experiência boa, ela já vai recomendar e super recomendar aquele lugar, né? E como várias vezes eu vejo em grupos de internet, de Facebook, as pessoas indicando lugares que eu jamais indicaria. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá tão vulnerável, ela foi lá, ela recebeu uma atenção, ela recebeu um afeto, ela recebeu uma cura, então ela acha que aquilo ali, aquele lugar é bom, né? Então, às vezes ela não tem conhecimento do histórico, né? E aí a gente vai mais aprofundar sobre isso, né? Nas próximas dicas. Mas resumindo, busca uma pessoa que pareça estar bem, né? Tanto psicologicamente como na sua vida material, né? Porque é importante a gente estar bem enraizado na vida material, porque infelizmente muitas pessoas usam esse tipo de medicina, esse tipo de prática como fuga, né? Então, muitas vezes a gente tá usando isso como fuga da nossa realidade, então a pessoa às vezes tá tomando ayahuasca toda semana, mas a vida normal dela, as relações, o trabalho, tá tudo uma grande bagunça. E tudo bem, às vezes a pessoa tá em processo, mas o interessante é que a gente busque sempre uma indicação de alguém que tá bem, né? Pra gente saber, né? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Isso é muito importante. A segunda dica que eu tenho é sobre pesquisa, tá? Pesquisem, gente. Essa pesquisa, ela começa não necessariamente nessa ordem, tá? Mas a pesquisa de vocês, ela deve ser em alguns pontos, que eu vou falar melhor sobre todos eles, que é histórico dos dirigentes da casa, a regulamentação do CONAD e se a casa está em acordo com essa regulamentação, se a casa faz anamnese, se a casa dá uma palestra e buscar relatos de pessoas que já foram lá, tá? Então, assim, pesquisar o histórico, gente. Google, rede social, né? Vai ler lá a descrição sobre, né? Se tiver um site, olha lá a missão, valores, enfim. Nossa história, procura, né? Vai ver. E quando não tem, né? Muito assim, uma página da casa, busca saber quem é esse dirigente. Procura, né? Esse dirigente na rede social. É importante a gente saber há quanto tempo a casa existe ou há quanto tempo esse dirigente tomava ayahuasca, aonde que ele comungava, da onde que ele veio, se ele é fardado de algum lugar, se ele foi fiscal em algum lugar, qual que é o histórico dessa pessoa. E é interessante também buscar essa pessoa, se ela escreveu artigo, se ela tem blog, se ela tem canal no YouTube, se ela escreveu algum livro, o que que essa pessoa está falando, né? Veja o conteúdo que essa pessoa produz sobre a ayahuasca. Porque a partir do discurso dela, a gente também vai entender se essa pessoa é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que tem uma lucidez nesse trabalho, né? Porque devido a essa expansão da ayahuasca, a gente está lidando com um momento onde muitas casas estão abrindo, assim, é difícil dizer isso sem fazer, acabar fazendo um julgamento, mas nem tudo que está sendo aberto nesse momento está sendo aberto com propósito, com amor, né? Para o serviço realmente, tá? Então, é importante a gente estar atento a esses discursos. Então, façam essa grande pesquisa, né? Vão pesquisar a página, histórico e tudo mais, tá? Até para saber, gente, se a pessoa existe, tá? Se alguém te chamar para ir a algum lugar, né? De ayahuasca e tal, e não tem página, não tem nada. Meu, procura o perfil desse dirigente no Facebook e vê se essa pessoa existe realmente, tá? Porque hoje em dia tem tanta loucura aí na internet, no mundo, que se faz necessário eu fazer esse alerta para vocês. E até vou fazer um recorte aqui nessa parte, falar sobre a questão dos abusos que acontecem em todas as religiões e também acontecem no meio ayahuasqueiro. Abusos que vão desde abuso sexual até abuso financeiro, manipulação psicológica e coisas desse tipo. Infelizmente, eu preciso tocar nesse ponto. Então, se você quer se informar mais sobre isso, eu indico o conteúdo do Muvai, eu vou deixar em algum lugar por aqui ou na descrição do vídeo, que é um movimento de mulheres ayahuasqueiras justamente para tratar dessa questão, tá? Então, estejam atentos a isso, principalmente quando é um homem te oferecendo uma cerimônia individual, tá? Gente, não é querendo generalizar, mas vejam essa necessidade, né? Existe uma real necessidade de fazer uma sessão individual? Eu sei que muitas casas oferecem esse tipo de trabalho, mas eu acho que a gente precisa perceber qual é a real necessidade desse tipo de trabalho, tá? Primeiro que geralmente os custos deles são bem mais altos. E segundo, o trabalho religioso, né, espiritual, naturalmente e geralmente, ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho de corrente, ele é um trabalho de grupo. Claro que grupos menores acaba sendo mais tranquilo, né? Minha opinião pessoal, tá? Porque eu acho que o dirigente, ele tem que saber todo mundo que está ali, tem que conhecer, tem que ter uma boa fiscalização ali desse trabalho, né? Mas, isso é a minha opinião pessoal. Mas pra além disso, né, é importante que você tenha uma vivência de grupo e é importante você fazer essa reflexão também. Por que eu estou buscando uma experiência individual, né? Porque as pessoas, elas estão numa zona de conforto hoje em dia, que a pessoa quer assim. Eu quero tomar ayahuasca, no sábado, perto do metrô, quero tomar tantas doses desse grau, quero esse rapé, quero que toque minha música favorita. Então, assim, gente, a espiritualidade não é assim. A gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto. E é claro, a gente deve buscar sempre aquilo que está mais afinizado com a nossa energia, dentro da nossa busca. Mas, a gente também precisa se abrir pra experiência e entender que às vezes nós precisamos se adequar um pouquinho às casas, e não a casa tem que fazer tudo, se desdobrar pra te oferecer o melhor serviço. Porque não é um spa, né? São espaços religiosos, não é spa, tá? Então, voltando a essa questão da pesquisa, sobre a regulamentação do Conad, busca aí na internet, tem no Google, leia, a única regulamentação que existe para uso da ayahuasca hoje no Brasil é a regulamentação para uso religioso. Então, como você vai saber, né, se essa casa está seguindo as normas do Conad? Veja se ela tem um CNPJ de instituição religiosa. Gente, não é MEI, não existe MEI de instituição religiosa, tá? Então, se a pessoa for MEI, você já vê que ela está em desacordo com a regulamentação do Conad, tá? Então, tem que ser uma instituição religiosa, tá? Não vou entrar no mérito de dizer se é certo ou não, se é bom ou ruim, mas hoje a única regulamentação que existe é essa. Em outro momento, eu posso fazer um vídeo falando sobre os usos terapêuticos, né, minha opinião sobre isso. Se você quiser esse vídeo, comenta aqui. Mas nesse momento é isso, tá? Então, busque se informar sobre isso. Então, da hemiterapia, ayahuasca-terapia, rapé-terapia... Bom, rapé nem vou falar porque o rapé nem está na regulamentação do Conad. O rapé entra aí como uma substância que está num limbo, né, nessa questão de legalização, porque o tabaco, né, ele é proibido para menores de 18, por exemplo. O tabaco é uma substância considerada uma droga, mas ao mesmo tempo é lícita. É muito complexo. A gente teria que fazer um vídeo falando sobre isso, né? Se você quiser esse vídeo também, comenta aqui e, de repente, eu até chamo alguém para a gente conversar sobre isso. Então, veja a regulamentação do Conad. Isso atente alguns pontos, né, que vão te dar um norte sobre essa casa. Então, se ela tem uma regulamentação de instituição religiosa, né, um CNPJ de organização religiosa ou associação religiosa, e tem alguns pontos no Conad que é a publicidade, né, ela não é exatamente vetada, mas ela não é incentivada, né, eles dizem que não é legal que você faça essa publicidade, principalmente oferecendo curas milagrosas, venham mudar de vida, coisas desse tipo, tá? Então, quando você vê casas divulgando, fazendo chamados em vários grupos, jogando ali aquele negócio que parece um flyer de balada, né, você vê que sim, existe uma busca, né, por número, né, e aí você entra em uma outra questão que é o oferimento de lucro, que é uma coisa que é vetada realmente pela regulamentação do Conad. Então, como que eu vou saber se essa casa tá oferindo lucro, né? Então, você vai ver baseado no tipo de publicidade que eles fazem, né, porque o certo é não fazer publicidade, uma coisa é você ter lá seu calendário, outra coisa é você ficar pagando links patrocinados, jogando aquilo ali, né, em vários grupos pra chamar público. E veja esse vídeo aqui, Contabilidade da Ayahuasca, não tá tão atualizado, tá um pouco mais atualizado que o vídeo que foi feito lá pelo Gideon, lá do Céu Nossa Senhora da Conceição. Então, não vou nem entrar no mérito de falar o que que eu acho de lá, dessa história, não vou entrar nesses méritos de polêmica nesse vídeo, tá? Mas, veja esse vídeo e observe com muito carinho, faça essas contas, né? Atualize essas contas de acordo com os valores atuais e veja, né, se você consegue perceber se a casa está realmente fazendo, buscando custear a cerimônia ou não. E atende-se a outra coisa, né, gente? Casas que são em sítios, elas deveriam estar começando pelo menos o seu plantio, né? Porque, embora no Conad eles falem que tudo bem haver um fornecimento de ayahuasca e um valor de troca pelo custo dessa produção, porque a gente sabe que é uma planta amazônica, que o seu feitio é longo, é estimulado ali que as pessoas busquem a sua independência, que elas busquem a sua sustentabilidade, que é plantio e feitio. Então, assim, se a casa existe há mais de 10 anos, tá num sítio e não tem um plantio, então, assim, as pessoas podem ter entrado numa zona de conforto. E eu falo isso para os dirigentes também que estiverem me assistindo aqui, né? Plantio e feitio. Precisamos pensar em formas de fazer isso, né? Ou se afiliar a algum outro lugar ou criar algum tipo de cooperativa, né? E eu já tive, assim, vários pensamentos sobre a ideia de criar pequenas federações, né? Como tem hoje das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, porque aí a gente pode se autogerir, né? E aí é interessante essa ideia, né? Da gente, de repente, formar cooperativas de feitio, né? Para que todos possam, né? Até aqueles que estão urbanos tenham a possibilidade de ir em um feitio, participar de um feitio e poder trazer a tua medicina de uma forma mais acessível, né? Anamnese. Busque saber se essa casa faz anamnese, tá? Anamnese não é preencher uma fichinha, é uma entrevista, tá? De preferência com profissional psi, né? Então, a gente precisa fazer esse parênteses para dizer que sim, uma pessoa morreu fazendo uso da medicina, né? Recentemente, a gente fica muito chateado com essa situação. Então, meus sentimentos para toda essa família, em nome da comunidade aivasqueira, eu falo, né? Muito chateada com essa situação, mas a gente precisa entender que é na anamnese que a gente reduz os riscos de surto, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. Às vezes, a pessoa tem um transtorno, mas não tem conhecimento que tenha um transtorno. E um profissional psi, ele vai conseguir, né? Um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, vai conseguir identificar, né? Se essa pessoa tem traços, né? De determinado transtorno ou não para ir trabalhando isso e observando essa pessoa. Não vamos ser hipócritas, né? 90% das casas, talvez até mais, não faça entrevista realmente, só faz essa fichinha. Então, assim, se você já tomou ayahuasca há um tempo, né? Esse vídeo não é para você, esse vídeo é para quem vai tomar pela primeira vez, tá? Então, eu não estou falando para você que toda casa que não faz entrevista necessariamente em um lugar ruim é um lugar perigoso. De forma alguma, eu estou falando isso. Mas que esse vídeo sirva também de norte para essas pessoas que estão abrindo casas para pensar sobre isso, sobre a importância disso, né? Mediante tudo o que tem acontecido. Mas, esse vídeo é para você que vai tomar pela primeira vez. Então, para você que nunca tomou ayahuasca, você não sabe o que esperar, você não conhece a sua dosagem, é muito importante que você vá em um lugar que tenha anamnese e que faça uma entrevista, né? E que tenha palestra também, né? Entra nessa questão da palestra. E a palestra é onde vai falar, né? Como você vai experienciar aquilo ali, possíveis efeitos físicos, espirituais, que egrégoras você trabalha, pode ficar sentado, pode ficar deitado, né? Vai ser toda aquela parte onde vai ser acordado, né? E explicado. como vai ser aquela cerimônia e para que você aceite aquilo ali também e diga se você está de acordo, né? Não posso usar celular, não posso sair no meio da cerimônia, né? Entendeu? Mais ou menos por aí. E buscar relatos, né, gente? Como eu falei, árvores conhecem pelos frutos. Grupo de internet tem muito relato? Tem, mas tenha um cuidado com aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Então, tem pessoas que às vezes têm uma experiência super positiva, então vão super indicar um lugar e às vezes não conhecem. O histórico não sabe que já teve, de repente, ali casos de abuso, coisas do tipo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas busca relatos, né? Se você conhecer alguém que conhece alguém, um relato na internet, vai ouvir relatos de outras pessoas, né? Sobre várias casas, sobre a Ayahuasca para você ter ideia do que esperar. Claro que nenhuma experiência é igual a outra. Então, uma outra dica que eu dou, assim, uma dica à parte, não tenha tanta expectativa, né? Abra o seu coração para a experiência. A próxima dica que eu tenho, né, é para você se conectar com a sua Gregory Mentores. E isso é uma coisa que eu indico para todo mundo que está numa busca espiritual, né? Então, assim, acende uma vela, né? Se não tiver vela, acende incenso. Se não tiver incenso, acenda a sua luz interior. Mas faça uma oração sincera para o teu anjo de guarda, para o teu guia ou mentor, sabendo o nome ou não, né? Pedindo para que você seja direcionado ao melhor lugar, para o lugar que você tem que ir, né? Para onde vai ser a tua melhor experiência. E sinta, né? Vai passar em frente o lugar, sentir se você quer estar nesse lugar ou não, né? Se atente com o teu corpo. Às vezes o corpo comunica, sinaliza, nossa, aqui me dá uma dorzinha no estômago, me dá um medo. Então, eu acho que eu não é por aí, né? Observa, né, esse chamado e essas sensações do nosso corpo também. E aí, por fim, né, gente? Falar sobre os segmentos, né? Então, sobre segmentos, eu não vou falar para você, ah, esse é melhor para quem vai de primeira vez ou esse é pior. Eu acho que cada um deve buscar aquilo que se sente mais confortável, mais afinizado. Mas a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto também e de querer que tudo seja do jeito que a gente quer. Tipo, ah... Ah, eu não quero ir no Santo Daime porque tem que ficar bailando. Ah, eu não quero ir em tal lugar porque tem que ficar sentado. Ah, eu não quero ir ali porque tem que ficar em pé. Ah, é porque eu não gosto daquela música que toca porque é de um bando. Então, assim, eu tenho um exemplo aqui, né? Eu não gostava de rituais que eram cristãos, né? No início da minha jornada eu só gostava de um ritual xamânico e quando eu vi lá o quadro de Jesus eu fiquei horrorizada, né? E hoje eu adoro essa egrégora cristã me conecto muito com ela. Então, às vezes a gente precisa ter a experiência e se permitir a experiência. Então, vai num lugar que pareça mais confiável dentro da tua pesquisa, né? E aí, depois você vai sentindo o que você gosta, né? Porque às vezes a gente acha que não gosta de uma coisa e depois você vai falar hum, eu acho que eu gosto disso aqui, né? Eu acho que isso aqui me dá força, me dá firmeza porque aí eu acho que ela é muito imprevisível, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não vai gostar de determinada experiência e a gente acaba gostando. Então, vá no lugar que você sentir que for mais confiável dentro de todo esse processo, né? Da indicação, da pesquisa, né? Dos relatos, né? Se conectando com a sua egrégora e mentores sentindo, né? E aí, o segmento, você vai naquele que for mais confiável naquele momento e você vai conhecendo outros depois com o tempo, né? Essa seria a minha indicação nesse sentido. Bom, então, essas são as dicas, né? Pra quem quer tomar Ayahuasca com segurança pela primeira vez. Acho que era importante fazer esse vídeo, né? E, bom, se você gostou, curte, compartilha, né? Manda aí pros seus amigos, amigas que querem tomar Ayahuasca pela primeira vez nos grupos de WhatsApp. E se você tá gostando muito, né? Desse trabalho, eu te convido a fazer uma contribuição aqui no nosso Pix no Centro Escola Livre da Alma arroba gmail.com, né? Vou deixar aqui na descrição pra você contribuir com a manifestação, né? Do nosso projeto espiritual aqui no plano físico aqui na cidade de Itanhaém, São Paulo. Bom, gratidão e até o próximo vídeo.